Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada uma de nós, né? E eu estou aqui como prometido, as meninas me pediu como fazer aquele lacinho, né? Que eu coloquei no porta-cópio. Eu estou aqui, olha aqui, ó. Você coloca no porta, um quadradinho, né? Como é o meu primeiro vídeo, eu peço desculpas sobre algumas falhas. Mas eu estou aqui pra estar passando pra vocês. Você corta um quadradinho, né? Risca, né? Aqui, assim, ó. Você vai cortar um quadradinho, né? Aqui. E eu risco aqui. Aqui, ó. Palito de churrasco. Você vai nos quatro cantos, né? Pega aqui. Cortou. Tá vendo? Então, agora você vai fazer aqui, ó. Ó. Não tem uma medida certa? Por quê? Você vai fazer o tamanho que você quiser, né? Então, vamos lá? Ó. Eu peço a vocês que... Pra melhorar o vídeo, que vocês possam fazer críticas aí, né? O que que possa melhorar, né? Pra gente tá fazendo, pra melhor atender vocês. Como é o meu primeiro vídeo... Eu tô um pouco, assim, tímida ainda, né? Mas, eu espero ajudar, tá bom? Bora lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, cortei, né? Agora, eu uso cola instantânea. Eu tirei o rótulo, tá? Porque... Aqui, ó. Mas é cola instantânea. E aí, gente, você vai fazer aqui. Ó. Olha pra vocês. Você pega as duas partezinhas aqui e coloca. Por quê que a cola é instantânea? Porque cola rápido, né? E não demora. Deixa eu segurar um pouquinho, né? Ali, ó. Tá vendo? E... Do outro lado, a mesma coisa. Pinguinho de cola. E... Tá vendo? Pronto. Como eu coloco... Tipo, assim, né? Pronto, aqui, ó. Tá vendo esse lação aqui? Eu vou tirar... Eu vou tirar essa pontinha aqui. Mas, se for pra você colocar em outra coisa, você pode deixar. Então, você vai fazer isso aqui. Vai ficar assim. Tá vendo? Vai ficar assim. Só que, pra mim, colocar aqui... Né? Nesse porta-copo. Porque isso aqui, ó. Tá vendo? Pode colocar na mesa de aniversário, você ajeita direitinho pra ele ficar em pézinho. Né? Pra fazer o aniversário, você vai colocar. Tá vendo? Tá vendo? Então, se você não quiser, eu, no meu caso, eu não coloquei. Tá vendo? Eu tirei a perninha aqui, ó. Mas, se você quiser colocar em outra coisa e deixar a perninha... Tá vendo como é que fica bonitinho também? Então, vou colar. Aqui, ó. Esse lacinho não é criação minha, né? Peguei no canal de uma gringa. Que eu não quero falar o nome. Mas, vamos estar fazendo. Pra você colar, eu uso pérolas. Ó. Né? Mas, você pode usar o que você quiser. Vou comprar. Aqui, ó. Tem botõezinhos. Tá vendo? E a gente pode estar usando. Eu uso a sua criatividade aí, né? Eu sou iniciante. Mas, olha aqui. Tem que ficar das coisas lindas no mercado, né? No lacinho, eu vou estar colando uma pérolazinha. Tá? Uma pérolazinha. Aqui, ó. Olha que fofo. Eu amei. Eu apaixonei. Quando eu vi esse lacinho, eu falei, não. Eu quero passar também. Porque, muitas das vezes, as pessoas não encontram, né? Tem dificuldade de procurar no YouTube. E... Eu... Peguei. Tá aqui. Tá? Agora, a gente vai estar começando. Eu vou estar ensinando pra vocês a fazer este, este porta-copo. Tá? Ó. Não tem uma medida certa. Você vai pegar uma tira de EVA, né? Não tem uma medida certa. Você vai pegar... Medir no copo. Aqui, ó. Você vai pegar... Medir no copo. E fazer isso aqui. Tá vendo? Pra medir no copo. E você vai colocar aqui. De acordo com o que o copo possa ficar de pé. Tá bom? Pra quê? Pra que eu tô colocando numa mesa de aniversário. E aí, você vai... Ficou de pé? Você vai cortar. Então, porque vai... Tem copos de vários tamanhos, né? Agora, você vai cortar, né? Aqui, ó. Meninas, por favor, vocês que têm mais experiência, que estiverem vendo este vídeo e que quiser tá dando dica, tá me instruindo aí como que possa tá fazendo, aceito, tá bom? Aqui, ó. Passa a cola. E aí, você vai vir... Aqui, ó. Aqui. Você dobra. Aqui, ó. Isso aqui. É uma cola. Eu perdi um jeito aqui. Aqui, ó. Vai dobrar. Tá vendo? Aqui, ó. Na cola. Tá? Você pega e cola aqui, ó. Aqui. E aí, vai ficar assim. Tá? E vai ficar desse jeito aqui. Como eu quero ele... Eu quero ele redondo aqui em cima, né? E aí, eu vou chegar aqui agora, ó. O que que eu faço? Eu peguei com a tesoura de picote, eu cortei com uma tira, tá vendo? E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego na costura da emenda, né? E vou estar passando por toda a avó. Meninas, me perdoem algumas dificuldades, tá? Porque é o meu primeiro vídeo, mas eu quero estar passando e é muito bom a gente passar aquilo que a gente aprende, né? E indica aí pras pessoas. Eu sei que não sou experta, porque tem pessoas muito boas nesse ramo, né? Do artesanato. Mas indica no vídeo pra alguém, né? E se inscreva. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai e corta. Aí, ó. Aqui. Aí, agora, né? É onde a gente vai colocar o lacinho que nós fizemos aqui. Só que este aqui, eu não vou colocar aqui, porque eu gosto de colocar de cor diferente, né? Eu gosto de colocar de cor diferente. Então, não vai ficar legal o mesmo. Pode até colocar da mesma cor também, porque eu tô colocando a fitinha com ele, né? Aí, eu coloco. Aqui, ó. Aqui, eu vou dar dando uma arredondada, né? Eu quero meu arredondada, mas se você quiser ir com o biquinho, não tem problema também, né? E vou colar também aqui. E vou pegar de novo uma tirinha cortada na tesoura de picote, que é a nossa tesoura aqui. E aí, eu vou pulando por toda a volta. Tá? É uma coisinha simples, mas que, às vezes, a gente tá sem dinheiro, né? Pra fazer uma coisa bacana pra festinha do filho, né? Pra um aniversário, com um almoço que você vai estar dando, né? Aqui, ó. Na casa, você pode colocar na mesa. E... Pode colocar na mesa, que vai dar um chá. Tá? Amei. Eu fiz aqui, né? Pra festinha. Do meu sobrinho. As pessoas amaram. E... Amaram mesmo. Tá, meninas? Muito bom. Muito lindo. Aqui, ó. Agora, a gente pode colocar o lacinho. Por que pode colocar o lacinho? Eu usei verde, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu usei o verde, aí você pode estar colocando o lacinho. Pra acompanhar, eu vou estar te dando uma dica. Muito simples também. Que é com o mesmo lacinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você corta com a tesoura de picote também. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você corta as perninhas do lacinho. E cola aqui em cima. Tá vendo? Pra quê? Pra você colocar o talher. Que é descartável, né? Você enrola o guardanapo. Faça aqui. É uma dica. Tá bom? Boa tarde. Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus ilumine. Nos dê uma semana abençoada, né? E que se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seu like, pra que a gente possa estar vendo. Se você estiver gostando, a gente vai continuar fazendo, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Fique com Deus.